Muito bem Tem gente indo pra aí, tipo muita gente É, eu sei, esse é o plano Falei com o filho da puta aqui E aí Derrubei um preto aqui Colocou o joelho em cima do pescoço dele Oi? Colocou o joelho em cima do pescoço dele Infelizmente não dá aqui Oh, o amigo dele também tava com o skin de preto Fico rápido Nibas Ok, agora Agora Esperamos Esperamos Chegou mais o cara aqui comigo É o terceiro Bora lá mano Nervoso Bora Peguei Batei os treinos Batei os treinos Opa Já achei uma maçaria aqui Boa 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 O lugar tá limpo E mais claro Cara, tô muito preocupado na hora Relaxa Relaxa Mano, tá muito tiroteio aqui, cara Tá louco Eu tô Ô Você Você é melhor que eles Próximo Do Do Tá fazendo trap talk, mano Caralho Caralho Não, tô até prazer com o Fortnite aqui Caralho Caralho Espera aí, rapidão Eu entendo que eu tô com uma escopeta e um sonho aqui, mano Na hora Tá me dando pra lá pro Shelter, mano Caralho Caralho Cadê, cadê meu Ivec, mano? Caralho Caralho Mas tu não tá esperando o carro abrir ainda? Tô, mas caralho, mano Tem que tá pronto, mano Tá, tá tenso isso aqui Eu espero ter Beleza 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 Ainda não mataram o boss, mano Ainda não mataram o boss, mano Acabou de chegar mais o cara que tinha leído O cara que tinha leído Ah, eu acho que isso aí é... É boss, mano Dois Dois É boss É uma dupla Matei os dois 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 Isso é meio que fac, né A gente dá uma Caralho Caralho, é o Delacadio, mano É lá Como que tu cai longe assim, o Delacadio? Como que sim, o Delacadio? Eu tava respondendo o Zap Zap aí, quando eu descobri eu tava no limite Caralho Caralho Aí é foda 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 Ou não dá, mano Consegui lança granada, só tá faltando que nem a prova de bala Uma coisa ou outra, ou eu morro aqui ou eu morro na vida real se não responder na hora Boa fonte Boa fonte, boa fonte Ah, mano, eu dava desculpinha pra não estudar na hora Eu lembrei de def caderno assim, mano Tava estudando e pô Caralho, caralho Pô, mas tá fã do trem Vai dar bom, vai dar bom Cara, é mais fácil tu conseguir um carro aí e vir pra cá Porque não falta carro nesse lugar Eu vou conseguir Nossa, eu tô matando ela, tô matando muito ela, cara Eu acho que só tem um trio aqui, mano Ué, é foda, mano, eu já achei outro maçarico Eu tô com dois Tô muito fudido, cara Não, eu tô muito fudido mesmo Boa sorte aí Se pá, os três vão tá aqui juntos, mano Não, eu tô muito fudido Não, eu tô muito fudido Tô com um maçã de saí com isso aí Tô com um maçã de saí com isso aí Mas tá com uns três, mano Tô conseguindo um carro já Ou vai querer que eu vejo Peguei o amuleto, vá bem, mano Não, não peguei o amuleto Foda foda Vai pegar o carro Perfeito Eu tô indo te buscar Eu tô indo te buscar Eu tô indo te buscar Não peguei o amuleto Não peguei o amuleto Eu não queria correr rife de pegar uma mueta, então está vazio. Vem, estou com o carro. No caminho para te encontrar eu topei com os carros feridos aqui. Entra. A gente vai dar uma volta para... A gente não pude parar o carro não. Ah, tá, tá. Vou passar no posto ali e a gente recupera ele. A gente vai ficar com esse carro aqui ou com o que a gente pegou? Eu nem sei se tem um carro. Estou com o carro. Peguei. Saca de um pit de santa 100%, ninguém espera, mano. Eu quero ser verdade, né? Na moral, agora que estou fazendo isso, estou super paranóico quando estou pegando os carros. Mas a gente nunca pega o carro, tipo, assim... Vai lá, mata o boss e pega o carro. A gente nunca faz isso. Pois é, é verdade. Bom ponto. Vai falar com o banana aí para pegar tudo? Bora. Eu vou dropar uma salida porque eu torci já. Sai do chão. Cadê? Tá aí, ó. Tá no meio. O barro no meio dele, ó. Ah, tá. Ah, aqui ó. Eu encontrei isso aqui também. Agora, mano, no meu inventário, tipo, ele tem uma arma e o resto é item de suporte. É a meta. É, tu vai ter que pegar os itens do banana ainda. Estou com três maçaricos e um pack de espuda. Cadê o banana? Tá aqui. Ei, achei mais um maçarico. Eu pego esse. Eu estou com dois maçaricos, caralho. Caralho. Oi. Mano. Estou com uma vontade de fazer uma merda agora. Eu vou dropar minha arma. Caralho. Eu estou só com escudo e maçarico agora. Tá, mano. Se tu quiser vir aqui, mano, no meu. Bora. Ride or die. É, mano. Seis escudos e... E três maçaricos. Meu... Deus. Essa é a meta, mano. Se adapte ou boa. Eu quero que ele me dê dano. Esse porra não me acerta. É um Stormtrooper. Caralho. Ele não acertou um tiro. Não, eu fiquei parado na frente dele em tempo. Eu preciso gravar. Caralho. Caralho. Opa. Mata esses caras aqui. Caralho. Caralho. Não, não. Não. Não, não. E aí, mais escudo, se nem puder. Eu, eu posso pegar, eu tô com... Eu já peguei, eu já peguei. Eu já peguei, eu já peguei. Agora eu tô com oito, mano. Ei, eu tô com dois maçarecos aqui no meu inventário qualquer coisa também. Maçareco. Ei, eu... não dá pra... ah. Como é que tu foi dando? Tu foi dando queda? Sim, eu preciso me furar usando essas punhas aqui. Tá com o Luba? Não, não. Tô procurando ele. Por isso que eu não quero ficar em cima do carro, vai que eu vou... Entendi. E aí, temos aqui já. A área tá vindo. A área tá vindo. Vamos lá. É só abastecer. A área tá vindo. Foi. Isso é um dedão? Isso é um dedo? Peraí! O quê? Isso é um dedo! Não é não? É um dedinho? Parece uma unha aqui com o resto do dedo. Eu acho que é o mais saudável que eu sou. Ah, é uma mão! É uma mão! Nossa! É alguma coisa da loja de Fortnite aí que não existe, foda-se. Já aconteceu, foda-se. Tem um chuparejo. Que fortaleza que tem, morre? Tem. Pois é, mano. Eu sabia, mano. Caralho! Tem uma loja assim, tipo, pelos vídeos, mas... Quem cê pode? É só o cara só colado e foda-se. Dinheiro e dinheiro. Não dá pra apagar pelas skins não, mano. Não dá pra apagar pelas skins não, mano. Não dá pra apagar pelas skins não, mano. Peraí, aqui é uma desculpa e tá melhor. Peraí. Segundo. É mesmo. É mesmo. Eita porra. Sou eu. B ricco. Ixi, são bosses. O quê? Um boss aqui do Hades. Tem? Um boss aí? Tem um boss aqui. Eu atirei nele e tenho uma manha de vida. Mano. O Hades tá aí ainda! O caralho! Onde, onde, onde? Ah não, é o Furry Falei, ele tava por aqui, não tava? Eu andei com vocês Pô, só que eu não posso me jogar ali numa gestão Que a maioria é separada ali Pera, me tirou por trás Me tirou por trás Meio do rosto, meio do rosto Boa Onde ele pousou? Não vi Ademar Tá passando de óculos, hein? Bora pra onde vai ficar a área Ih, no Ó, luva, luva, luz Carro Pera, pera, pera Tem bastante caral nesse pedaço aqui É Ó o Demar Pra outro lado Caralho Ah, ó o Demar, pra frente Eita, pica Porra Trouxe Tô aqui no carro, Amy No carro, Amy Eles tão aqui, a pé Aqui, a pé Tem um PC e o caralho só Nossa, dei muito ano nesse Ele tá muito na merda Ele tá muito na merda Eles entraram no rift Ah é? Ah é? Pera aí, cadê o rift de novo? O que tá? Viu lá com ele, pera aí Bora lá Durum Ai vim para agora Tá merda Carro poldo ali Onde? O carro é o meu pa Ali ó Ah Ah não, poldo não O poldo tem uma bandeira atrás aqui na nossa Eita. Eita! 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 Mais um carro, cuidado! Atrás da gente! Eita!撓a macho! E aí, Adamal! Atrás dos, atrás dos. Isso aí tem uns tiros nele. Ele tá reparando, ele tá reparando. Ele tá reparando. É um viado. Tem um cara de luva perseguindo vocês aí. Ah não, vai ficar certo. Você fará o carro? Tem mais uma luva aqui. Vai queirar ou não? Não dá pra pegar, não dá pra pegar. Ah não, pera. Eu só matava o cara. Aqui, aqui, aqui. Pera, os dois estão aqui. Ah, é bot. Boa. A pressa é confissional. O carro vai ser confissional. Pera aí. Isso me lembrou o papo de libera a lista. Não precisa mexer no mercado. Ele não precisa mexer no mercado. O mercado que ela fizer. Ela regou, né? Alguma merda assim. Exatamente. Mano, alguma merda assim. Meu Deus. Meu Deus. É a mão invisível do... Do... Do governo. É a mão invisível. Não, o liberalista fala isso, mas na primeira... Governo, me ajude. Sim. Não, não, não. Aí o cara que fala isso, aí você vai ver. Ah, mano. O que que tu faz? Eu sou servidor público. Muita que pare. Exatamente. O cara que fala isso é justamente o cara que é confissado. Engraçado. Bora já indo pra área. Bora, é dentro. Não tem um reparo por aqui? Tem, tem. Debaixo da ponte. Peguei. Tem um negócio de vida aqui, Luiz. Se tu quiser reparar a vida aqui. Tem o que? Negócio de vida. Máquina de vida. Eita. Tem um spray aqui. Tem um spray aqui. Caralho. Ei, atirou naquele, atirou naquele, naquele, naquele. Da esquerda. Da esquerda. Para. Para, deixa ficar de costas. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Hum. Que aí eles não atiram a gente de costas, mano. Que se ficar de frente, eles podem ir tirando a gente. Pode ir tirando a gente. Pode ajudar, peraí. Pode ajudar, peraí. Morteiro. Mais, mais pro cima. E agora? Agora. Ahn... Sei lá. Direita, direita. Ih, peraí, peraí. Calma, calma, calma. Tem uma pedra aqui, dá pra ficar atrás da pedra. Ahn... Tem uma ponte também, com essa aí. Peguei uma assistência aqui. Peguei uma assistência? Peguei uma assistência? É. Que foda. Foda. Poxa, tem que querer sair. Deixa eu voltar ali. Cara, eu vou servir de distração aqui. Eu espero que eles atirem mais em mim do que vocês. Ufa merda. Tá. pra todos nós vamos consertar, saquei, saquei Fai, pode ser vc, pronto Ficando aqui pra merda, ficando aqui pra merda, ficando aqui pra merda Ufa Ufa O pack de vida tá ali, hein? Peguei, peguei, peguei Porra, mas o Beira se usava, né? Não, tá bom Eu não sou o carro principal Mesmo assim, mano Acho que tem gente pra cá Fica Fica do carro Cuidado Luiz pra não entrar no seu carro, tá? Eu dei dano nesse cara branco aí É a Gwen Olha o Marlos aí Derrubei, matei, matei Caralho Muito bom Caralho Em cima do prédio Em cima do prédio Em cima do prédio Em cima do prédio E olha o Luiz, pega os amuletos aí, ó Cadê? Eu nem vi essa porra Tem dois Tem dois Caralho Ei, 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 ei Olha o dema, dema 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 Esquerda Pera Peguei, peguei as porra Todinho aqui Atrás, atrás, atrás Isso Vocês que foram de extração pra mim ali Matei os dois Sim, mano Foi foda Deu tudo certo, mano Essa Roubei o carro A gente conseguiu É impressionante Quando a gente não consegue encontrar os recuntos, os insumos pro carro Falta Mas quando a gente acha em quantidade, a gente não precisa usar tudo Pois é, mano, a gente nem usou nem 3 bolhas, mano Mano, eu nem cheguei a terminar o primeiro maçarito Caralho É verdade Ei, mas... É que é o negócio Melhor faltar do... Melhor sobrado do...